Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Em Noitada com Fábio Júnior, Zilu é flagrada, assume o amado e se derrete em declaração. Sabe como me fazer feliz. Zilu Godoy tem realmente aproveitado a vida, tanto que a influenciadora foi flagrada nas últimas semanas curtindo uma bela noitada. Aos 63 anos, sendo 30 de casamento com Zezé de Camargo, a famosa agora está namorando com Antônio Casagrande e não raramente surge ao lado dele. Uma publicação recente de Zilu deu o que falar nas redes sociais, isso porque a influenciadora foi comemorar uma data especial com o amado em um show de Fábio Júnior. Em vários cliques, a ex-mulher de Zezé de Camargo foi flagrada na noitada com Antônio Casagrande e assumiu todo o seu sentimento pelo namorado em diversas fotos românticas. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne e unha, alma gêmea, bate coração se derreteu ela. Em um trecho da canção de Fábio Júnior, Antônio Casagrande também se declarou amada naquela noite festiva. Após Zilu postar a foto dos dois agarradinhos no show, Antônio Casagrande se declarou a amada. Todo dia é hora de contemplar nosso amor e parceria. E nesse final de semana, tudo perfeito, com amigos do coração e muito amor envolvido, escreveu Casagrande. Mesmo mostrando que deu a volta por cima e está feliz, Zilu também usou seu perfil recentemente para cutucar Graciele Lacerda, atual de Zezé de Camargo. Cheguei no meu limite. Há muito tempo venho enfrentando uma série de inverdades, alfinetadas e indiretas de uma pessoa que, no mínimo, deveria me respeitar como mãe dos filhos do noivo dela, disparou a influenciadora. E essa foi a notícia de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.